E me falou, foi bom demais Inesquecível, especial E gritei, me atende mais Chama só, caixa postal Busca um novo pra mim, galera, e diz aí E diz pra mim qual a razão Porque não quer me atender Se fez o meu coração se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz E juro que eu não ligo mais Se quiser Alô, alô, alô Que aí? Alô, alô E te esquecer não consigo Essa vaquejada é fenomenal E hoje tem a banda bonde do Brasil pela primeira vez Com tudo numa grande vaquejada Fernandes, aguenta o gol gol Porque hoje a galera tá preparada, viu? Com certeza, hoje a expectativa é uma das melhores A tão famosa falada vaquejada do Porcino Parque E hoje estamos aqui Muito bem, e aí Johnson, tudo preparado? Com certeza, a expectativa mil hoje vai ser o show dos shows Com certeza E Haline, não, Gabi Gabi, Gabi Ai, estou muito ansiosa Mossoró é terra quente E povo de São Paulo Com certeza, adoro Mossoró E aí, Gabi? Estamos aqui Haline Gal, Haline É, eu fiz essa Eu gosto de fazer esse trocadilho com vocês Eu gosto de aprontar É, a pegadinha A pegadinha Tá tudo pronto? Tudo pronto, graças a Deus Vamos entrar com tudo Sucessos que tocam na 93FM E o povo curte Fernandes Fala comigo Meu coração pede carona Sem você não dar Segunda opção Sol e a madrugada Todas essas canções já foram tocadas na rádio E hoje o povo vai cantar uma atrás da outra É sinal que realmente o domingo de vaquejada é diferente Porque tem a banda banda do Brasil também Com certeza Por onde a gente passa é sempre assim A gente só tem a agradecer pelo carinho Um abraço a toda a rapaziada de Mossoró E parabenizar o Forza na TV Três anos de muito sucesso Muito bem Obrigado E essa galera Eu tenho o prazer sempre de conversar Porque a pisadinha tá pipocada E na vaquejada fenomenal Tem artistas fenomenais É bonde, é bonde Bonde do Brasil Eu vou até no porta-malas Se preciso pôr Rumo a qualquer lugar do mundo Sem ver se não certo eu perco o chão Sem ter você por perto Meu coração pede carona pra ver Meu amor Eu vou até no porta-malas Se preciso pôr Sem ver se não certo eu perco o chão Agora vamos passar bem gostoso Beijo pra mulher solteira e apaixonada Alô, é fã morais PCM Produções Tá maravilhoso É o polícia melhor E o bonde do Brasil Show de bola Tô adorando o bonde do Brasil Na primeira vez tô curtindo o bonde do Brasil Ao público Que tá de parabéns Pensem numa banda que tá arrasando Melhor ainda Tá ótimo Uma festa que tá linda Maravilhosa Tô achando ótimo Uma festa A banda é uma banda muito boa Já conhecida em todo o Brasil E viemos aqui Especialmente pra festigiar Essa banda de forró Que é um sucesso Excelente Muito boa Muita gente Muita mulher bonita Graças a Deus Tá super perfeito Mas eu já sei Que aí? Você também Chegou ao fim O nosso tempo É triste, eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais É triste, eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Eu e você aqui É dupla solidão Eu tô sozinho aqui Nesse quarto de hotel Ninguém pra eu trair Ninguém pra ser fiel Sei como eu senti Mas não tem emoção Eu e você aqui É dupla solidão É dupla solidão É dupla solidão É dupla solidão Eu conheci uma gatinha Eu conheci uma gatinha Ontem na balada Ela remexia, arrecadava e rebolava Com o dedinho na boca Ela descia até o chão Ela é safadinha Ela é pura sensação Eu não aguentava mais O logo chegando nela Chamei ela no canto E disse mais ou menos assim Diga Eu sou eu sou eu sou uma raça Eu sou eu sou um safadinha Eu sou eu sou puxinha mamãe Eu sou eu sou sem vergonha Agora os braços Adoro É um braço todo especial Na turma dos banquinos Agora os banquinos Era um 2012 A realização do carinho desse Vem Hoje que você A hora não passa Tudo é tão sem graça Sem gostar de Tento te ligar Só da caixa postal Essa situação Tá me deixando mal Vou ficar louca Se não te encontrar Me dá apenas O sinal onde você está Levou pesado com meu coração Porque você tomou Essa decisão Machucou demais Me tirou a paz Você me imagina O mal que me causou Mas se se arrepender Pode voltar As primas e os machos O meu coração já te perdoou Onde você está E eu vou te buscar Não importa a decisão Eu quero te encontrar Se por longe estou chegando Eu vou de avião Se for perto Volta logo Pro meu coração 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 Vão te encontrar O meu coração já te Marshall Pro meu coração Vai estar Lo que vem Pro meu coração E o que vem É to policy